O México, assim como o Brasil, é um país cheio de problemas. Eu estou falando de corrupção, tráfico de drogas e muita violência. Mas a verdade é que o México é muito mais que isso. Ele é um país fascinante, com uma bagagem cultural absurda. Eu vim até a cidade do México, que é uma das maiores metrópoles do mundo, para entender o que há de novo nesse lugar. Isso aqui é uma tradição de uma outra parte do México, que foi criada antes da chegada dos espanhóis aqui. Eles faziam isso para pedir que chuva viesse e irrigasse o solo. A cidade do México foi construída no que um dia foi a maior cidade do mundo. Dessa cidade, pouco restou. Mas a 40 quilômetros da capital fica uma reserva arqueológica que serve como lembrança da relevância cultural e histórica do povo que vive aqui. A gastronomia mexicana vem ganhando cada vez mais respeito mundo afora. E na minha opinião, uma das grandes maravilhas desse país é o fato de você não precisar ir a um restaurante super sofisticado para comer muito bem. A Luta Livre é o segundo esporte mais popular do México, só perdendo para o futebol. E hoje à noite, todo mundo se reúne aqui, na Arena México, também conhecida como a Catedral da Luta Livre. Poucos lugares têm tanta personalidade, eu acho, quanto esse país. E eu acho que ele é um destino fácil de ser, não ignorado, mas posto num lugar inferior na lista de lugares especiais do mundo. Não é um lugar especial. E eu acho que eu fiquei realmente encantado com esse otimismo do mexicano. Essa vontade de melhorar, essa vontade de virar página, essa vontade de resolver os problemas. Enquanto isso, ser feliz. E aí